Fala raça, quem tá do lado de Carlos Casinácio, chegando aí pra comemorar os 50 anos de Notorious Big que faria 50 anos nesse sábado, ele é dono de Hypnotize, simplesmente o verso mais técnico que eu conheço no rap e eu preparei um conteúdo especial, bom, pra fazer essa análise eu vou usar um modelo chamado Bar Sheet que seria uma folha de compasso, digamos assim, que é um esquema utilizado pelo Colemais Studios que é um cara lá da gringa, faz muitos tutoriais sobre rima que eu sigo, então também vou deixar o canal dele aí na descrição pra vocês. Bom pessoal, como eu falei no vídeo, essa é a Bar Sheet ou folha de compasso, né seria a tradução literal, e nesses espaços da grade é o espaço entre um tempo do compasso e outro os tempos do compasso estão marcados aqui em cima, e aqui no lado, na lateral esquerda, a gente tem essas barras, os compassos, né, seriam 5 estrofes praticamente, se bem que o rap não usa muito a notação de estrofe e lá embaixo, a gente tem também a legenda, essas barras aqui, que é uma pausa com respiro esse símbolo de maior aqui, a pausa sem respiro, barra como conexão dura, que seria, por exemplo, onde ele faz instinct, que é uma palavra que é conectada, mas ela tem uma pausa bem breve ali tem uma sílaba alongada, tá marcada pelo tio, tem também a sílaba cortada, fechada como nesse caso aqui de Hull, Cruz Hull, então ela alonga no Cruz e fecha no Hull eu vou deixar essa imagem aí disponível pra vocês brincarem com esse mapeamento, verem tudo que tem mas tem algumas coisas bem legais que a gente vê, que esse verso é bem quebrado o Big U não usa padrões, ele é totalmente fluido, né, porque ele tá sempre quebrando as barras fazendo métricas de tempos diferentes, a gente consegue ver que aqui entre essa pausa e essa pausa é uma fala de uns dois tempos e meio, por aí, aqui entre essa pausa e essa pausa tem mais três, então, ó, mais dois a gente vê que já tem um dois, três, dois, né, e a métrica é totalmente quebrada por exemplo, a transferência de rima forte, tá, Cicadena Average a princípio ele prepara pra que Average seja a rima forte mas ele continua, Popa Twist Cabbage of Instinct que remaria com Average, Cabbage, tá aqui, já virou rima interna o Instinct agora passa a ser a nossa referência de rima forte, porque ela é a rima externa Niggas Don't Think Shit, ok, ele completou mas depois já vai virar a rima interna de novo Stink Pink Gators entende? Então, Gators passa a ser a nossa rima externa My Detroit Players, ok, ele fechou a rima externa Teams from the Hooligans in Brooklyn ele voltou pra rima que tava antes então ele fechou esse trecho com uma rima que era externa virou interna e depois virou externa de novo então a gente vê que o Big fica brincando com isso o tempo todo fazendo essa transferência entre rima forte e rima fraca rima interna e rima externa deixando o verso bem amarradinho, mas ao mesmo tempo sempre imprevisível outra coisa que a gente pode ver é onde as rimas vão bater no tempo do compasso então, por exemplo, aqui My bate junto mas o segundo My já não bate mas quando vai pra Right já bate o outro Right já não bate então ele fica brincando com isso também o que dá essa sensação de fluidez, mas ao mesmo tempo de imprevisibilidade então a gente pode analisar esse verso de diversas formas mas era o que eu ia tentar fazer eu vou fazer em algum momento ainda quando tiver o meu novo computador já em mãos e aproveitando o gancho, imagino que muita gente vai ver esse vídeo respondam ao questionário do Redescobrindo Rappi por causa dessa perda do meu computador eu vou ter que fazer um investimento maior estou procurando alguns freelancers e tal seria bem legal poder transformar esse projeto em algo mais profissional ter mais tempo pra ele e contar com o apoio e ajuda de todos vocês podem usar e abusar desse esquema que eu deixei aí pra vocês analisem, vejam fiquem à vontade pra perguntar pra mim o que vocês tiverem de dúvida aí vamos trocar ideia beleza? obrigado galera, espero que vocês gostem